O que é esse tal universalismo e por que ele é tão perigoso? Universalismo é um ensino, é uma crença que afirma que todas as pessoas indistintamente serão salvas por Deus. Em sua versão filosófica, o universalismo apela para as emoções humanas e insinua que um Deus bom jamais enviaria as pessoas para o inferno. Então essa é uma posição muito agradável que muita gente sem saber que está admitindo uma doutrina que ele não sabe o título, mas que nós chamamos de universalismo, que no final todo mundo vai ser salvo porque Deus afinal é bom. Agora a versão teológica está fundamentada na má interpretação de alguns textos bíblicos. E o que está implícito no universalismo, e essa é a principal razão por que os cristãos devem fugir dessa heresia, é que ela anula o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olha que perigo nós adotarmos essa ideia de que no final todas as pessoas serão salvas porque Deus é muito bom. Então, ora, se o homem será salvo sem os méritos da cruz, por que razão Deus enviaria seu Filho para morrer por nós? Em 1 Coríntios 15, 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ora, se Jesus morreu por nós, por que seria que Ele faria tão grande sacrifício, se no final todas as pessoas serão salvas? E o apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu aqui em 1 Coríntios 15, 3 e 4, ele avisou aos cidadãos atenienses Olha, Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Ele tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aí está, não entre nesse jogo chamado universalismo, que é uma crença que afirma que todas as pessoas serão salvas independentemente de suas ações. Não é certo, não é bíblico, porque anula a obra redentora de Cristo no Calvário. E o próprio Jesus disse que veio buscar e salvar os perdidos. Não é importante dizer que há uma política de verdadeira de Cristo no Calvário. Não é ele. Ele tinha sombra de relatórios. Ele me acompanhou assim, sombra de